Música Vocês já repararam que toda segunda a gente se reúne aqui no porão de casa? Já, e a melhor parte é a hora do lanchinho A melhor parte é a da revistinha E se a gente transformasse isso aqui num clubinho? Como assim clubinho? Um clubinho onde a gente se encontra, lê revistinha, dá risada, come guloseimas, assiste desenhos Mas já não é exatamente isso que a gente faz aqui? É, mas não tem carteirinha, não tem eleições, não tem um presidente Seria legal ter uma carteirinha, daria pra guardar essas moedas aqui, ó Não, Pete, eu tô falando de carteirinha de sócio com a nossa foto Ah, tá, e o que a gente precisa fazer pra começar o nosso clubinho? O primeiro passo é cada um criar a sua campanha Não sei o que essa empresa de petróleo tem a ver com o nosso clubinho, mas achei o capacete legal E agora vamos começar a apuração dos votos Ah, cê quer dizer com tal que tá escrito nesses três papéis É, estopa O primeiro voto vai para... O segundo voto vai para... O terceiro voto vai para... Três vezes quatro é igual a doze? Opa, o que a minha cola de matemática tá fazendo aí? Dois votos válidos e um nulo E agora, senhoras e senhores, vamos anunciar o novo presidente Da... com quem ele acha que tá falando? É proibido cochichar enquanto o presidente estiver falando Ok, senhor presidente Agora que já acabou a eleição, podemos olhar nossas revistinhas? Nada disso, agora a gente precisa votar as atividades do clube Que vão entrar na agenda oficial Ah, a gente pode fazer uma pausa pro lanchinho Nada disso, agora eu preciso que vocês anotem os documentos necessários Pra fazer o cadastro do título de sócio e tirar a carteirinha Mas... E não se esqueçam, preciso que tudo tenha firma reconhecida em cartório Onde os senhores pensam que vão? Ué, hoje é dia do clubinho, não é? Sim, mas cadê as carteirinhas? X, esqueci em casa Ih, eu também Sinto muito, senhores, sem carteirinha não entra Mas você sabe que a gente é sócio Mas eu, como presidente, não posso deixar que vocês quebrem as regras da nossa instituição Ah, quem quebra o galho? Não quebra o galho e muito menos as regras E já vou avisando, pedidos como esse podem ser punidos com multas Ah, e quem falou? A nossa constituição Ora as bolas Ai, que preguiça Vamos lá, em casa pegar a carteirinha Tá, tá bom Olá, meninos Que caras são essas? A gente esqueceu a carteirinha Carteirinha? Que besteira No meu clube não precisa de carteirinha Não? Não E nós temos docinhos maravilhosos Hum, docinhos Cadê aqueles dois que não voltam? Pois vão levar uma bela de uma multa pelo atraso Ah, então é aqui que vocês estão, seus traidores Olha aqui, não é por nada não Mas esse clube aqui é bem mais legal que o seu Ai, que novidade É, cara Daqui não sai, daqui ninguém me tira Mas vocês assinaram contratos Ah, aqueles ali O que vocês fizeram com os contratos? Vocês vão ser expulsos do clube Pode expulsar, porque eu já tô fora mesmo Eu também Mas isso não é justo O que foi que eu fiz? Crocket, pode dar um play naquele vídeo? Claro, é pra já E tudo isso foi só pra fazer inscrição no clube e tirar carteirinha, hein? Ué, mas tem que ter organização, regras, burocracia Vai me dizer que vocês não têm isso aqui Burocracia, bom travassado Tá bom, tá bom Já entendi o reclamo De hoje em diante, nosso clube vai ser uma democracia Democracia, não? Ah, então tá De hoje em diante, nosso clube vai ser uma anarquia Tá, tá Então, que tal simplesmente um lugar onde a gente vai e se diverte? Aê! Maravilha! Então vamos lá Ok, ok A partir de hoje, também vamos ter docinhos Da hora Aê sim Os meus chapéus Os meus chapéus Legenda por Sônia Ruberti